Olá pessoal, essa é a linha de bebedouros inteligentes que a gente trabalha. Aqui nós temos o de 700ml, temos o de 1 litro e 400ml e o de 3 litros. O dele é bem simples, basta abastecer o reservatório e conectar essa parte aqui. E aí a água vai ficar localizada nesse ponto, impedindo que o animal molhe os pelos. Por ser de material esmaltado, ajuda a manter a água em uma temperatura agradável para o animal. E também impede que a água suje com impurezas, poeira, essas coisas. Ele fica sempre fechadinho. Também evita que tenha problema da dengue. Legenda por Sônia Ruberti